Seja bem-vindo à 26ª aula do curso de progressões do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que, pelo seguinte, determine o 17º termo da progressão aritmética. Menos 6, menos 1, 4. Reticências, né? Lembrando sempre, as reticências significam que essa progressão aritmética é infinita. Ela se propaga aqui infinitamente. Agora, antes de resolver este exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui. O primeiro termo da nossa progressão é menos 6. Agora, com ele, eu vou o quê? Achar a razão. A razão vai ser o quê? Segundo termo menos primeiro termo. Ou terceiro termo menos segundo termo. Tanto faz. Pegando aqui, segundo termo menos primeiro termo, a gente vai ter o quê? Menos 1 menos menos 6. Agora, este sinal negativo aqui, com este aqui, vai fazer o quê? Negativo vezes negativo positivo. Então, a gente vai ficar o quê? Com 6 positivo. Então, vamos ter menos 1 mais 6. Isso vai dar 5. Então, a nossa razão é 5. Nós temos o nosso primeiro termo. Nós temos a razão da nossa progressão aritmética. Com isso, nós teremos o quê? Teremos os dados necessários para achar a fórmula do termo geral dessa progressão aritmética. E a fórmula do termo geral é o quê? Termo geral é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes r. Substituindo para o que nós temos aqui, nós vamos ter o quê? Termo geral vai ser igual a menos 6 mais n menos 1 vezes 5. 5 vezes n, 5n. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 6 com menos 5, menos 11. Então, a fórmula do termo geral para essa progressão aritmética é 5n menos 11. Temos a fórmula do termo geral? Agora, com ela, nós podemos o quê? Determinar o décimo sétimo termo. Décimo sétimo termo vai ser o quê, gente? Para achar o décimo sétimo termo, basta igualar n a 17. Então, nós vamos ter o quê? Décimo sétimo termo vai ser igual a 5 vezes 17 menos 11. 5 vezes 17, 85. 85 menos 11, 74. Então, décimo sétimo termo é 74. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o like de vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Bom, este vídeo ficou por aqui. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.